Bom, agora a gente segue falando da vacinação contra o pólio, que está bem abaixo do ideal em todo o país. Por conta disso, as autoridades de saúde emitiram um alerta. Convocação. Foi este o tom do pronunciamento do ministro da Saúde em rede nacional ao fazer apelo aos pais de crianças com menos de 5 anos que ainda não foram vacinadas contra poliomielite neste ano. Entre 7 de agosto e 30 de setembro deste ano, realizamos uma campanha para ampliar a cobertura vacinal. Apesar desta ação, a taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. É possível, sim, atingir a meta. Para tanto, é necessário o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil. Estados como a Paraíba e o Amapá, por exemplo, vacinaram mais de 90% do público-alvo. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. Segundo a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, a campanha encerrou e o município não atingiu a meta, que é de uma cobertura de 95% do público imunizado. A campanha contra a poli foi oficialmente encerrada agora no último dia 31. Então, nós não temos mais nem como inserir dados no sistema de formação. Essa campanha, nós encerramos com um total de 77,39% das crianças imunizadas. Das 7 mil crianças que deveriam se vacinar contra polio, apenas 5 mil compareceram. Então, nós fechamos os dados com 77%. Em relação à rotina, a gente segue vacinando normalmente até o fim do ano, as crianças de dois meses, quatro meses, seis meses, depois também tem com um ano e três meses e quatro anos. Então, essas vacinas continuam disponíveis em todas as unidades de saúde. Até o momento, nós estamos com uma cobertura de 86% das nossas crianças vacinadas contra polio. Ou seja, o ideal que o Ministério da Saúde nos preconiza é no mínimo 95%. Então, a gente segue vacinando até o fim do ano e fazemos aqui um apelo, um convite, um apelo para que quem não se vacinou ainda compareça à unidade de saúde para atualizar sua caderneta contra a poliomielite. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, e que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes e secreções eliminadas pela boca de pacientes. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. A taxa de cobertura contra a poliomielite nas crianças de todo o país está abaixo dos 70%. Apenas dois estados conseguiram ultrapassar a marca dos 90% e se aproximar do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, de 95%. Mas, enquanto isso, os pais dessas crianças que ainda não receberam a dose contra este imunizante podem comparecer em qualquer unidade de saúde de Três Lagos para ser vacinado contra a polio. E também a novidade é a questão da declaração escolar. Então, ela precisa mesmo dessa declaração, a gente já vai dar aquele feedback na carteirinha, olhando se está tudo ok, para liberar a declaração para ela conseguir se matricular na escola. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os postinhos da cidade possuem doses da vacina contra a polio. Sendo que em 10 deles, o funcionamento é ampliado, inclusive as salas de vacinação e atendem a comunidade até às 7 horas da noite. Fazem parte do programa Saúde na Hora as unidades de saúde do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, Vila Nova e São Carlos.